Fala galera, estamos aqui no Dinosaur Prehistoric Survival e eu estou de Chasmosauro e aqui na minha frente já tem um driozinho passando despreocupadamente enquanto tem uma carcaça recém-devorada ali, recém-aberta de um Triceratops. O que é meio perigoso porque vocês sabem que pode ter algum carnívoro aqui na redondeza. Eu até vou passar meio afastado aqui, vamos deixar a carcaça... Eita, nossa, é sinistra a coisa. E ó, tem outro driozinho aqui. Eu estou olhando em volta, por enquanto não vi nenhum carnívoro, eu só vejo o driozinho. Tem outro lá, ó. Provavelmente aqui é o território dos driozinhos. Enfim, vamos continuar andando aqui, deixar essa carcaça para trás. Tem mais um driozinho aqui, ó, do meu lado. Vamos ver, será que eu desço para cá? Vamos embora. Vamos descer correndo aqui, ó. Ih, rapaz, caiu um meteoro aqui, velho. Essas árvores tudo destruídas. O que é isso? Teve um incêndio aqui? Mas vamos correr porque daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome e também daqui a pouco eu vou ficar com sede. Então a gente vai ter que encontrar já algum local para a gente ficar. Eu acho que de repente nesse lago aqui eu posso tomar água até, vamos ver. Chegando aqui de boa. Dá, beleza. Aí, ó. Ó, pronto, tranquilo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, beleza. Voltando aqui, ó. E vamos continuar patrulhando aqui o território. Basicamente. Acabei de encontrar aqui uma plantinha que a gente pode se alimentar. Aí, ó. Perfeito. Não é tóxica para a gente, o que é muito bom. E agora vamos começar a travessia para o outro lado. Tentar chegar aqui o mais rápido possível. Tá, não tem nenhum bicho. Vambora. Aí, cheguei. Pronto. Perfeito. Estamos aqui agora. Ih, saca só. É um ambiente totalmente diferente. Eu acho que eu poderia até encontrar algum abrigo aqui e ficar ao redor. Ó, tem uma plantinha aqui, ó. Vamos comer. Aí, pronto. Aí, ó. Maravilha. O bom é que a gente pode até se alimentar aqui, tipo, comer essas plantinhas, tomar água, ficar aqui ao redor. Acho que nem precisa explorar tanto, até que esse lugar é bonito, pelo visto. Só tenho que verificar se não tem nenhum perigo aqui, ó. Ó, tem um parasauro lá, eu acho. Ou é um corito. Parece um corito. Tá. Tem herbívoro aqui, já é um bom sinal. Se eles estão aqui é porque pode não ter tanto carnívoro. Ou será que não? Eu mal andei e já encontrei aqui um predador. E ele tá olhando pra mim, ó. Tô agachadinho aqui. Beleza, me levantei. Será que ele é muito perigoso? Eu vou dar uma nele. Aí, ó. Toma. Aí, acertei. Beleza. Aí, vamos botar pra correr. Eliminei. Caraca! Eliminei o carnívoro. Não era a minha ideia. Minha ideia, na verdade, era só afastar ele. Só que eu acho que é muito potente aqui o chifre do pai. Né? Beleza. Eliminei o carnívoro aqui. Meu perdões. Caraca, ficou a carcaça do cara aqui. Agora eu acho que vai atrair predadores. Então, eu vou ter que tomar cuidado. Vamos se afastar do local aqui, ó. Não é seguro. A gente já encontrou um carnívoro. Podemos encontrar mais. E também já deixou essa carcaça aí. Então, pode atrair predadores. Vambora. Vamos sair daqui. Continuar explorando. Eita! Encontrei ceratopsídeos aqui, ó. São pequenininhos ainda. Será que são avaceratops? Parece que é avaceratops mesmo. Ó. Mandar um gritinho aqui pra ele. Ó. Ih, rapá. Desculpa aí. Não é pra atacar, não. Eu mandei um grito meio violento. Agora eu dei de cara com o anquilosauro. E ele tá indo ali tomar água. E eu tô cruzando pra cá. Mandar um gritinho pra ele, ó. E aí, Anki? Beleza? Tá. Não quer conversa. Me ignorou completamente. E acabei de chegar aqui numa praia. Que é muito bom. Então, já estamos chegando em outro ambiente aqui. Outro bioma. Um bioma meio... Meio tropical, no caso. Meio, sei lá. Praístico. Nem sei se existe isso. E olha que maneiro. Tem um vulcão ali, ó. Muito massa. Vamos andar bem de boa aqui. Eu tô com medo de encontrar algum... Tranossauro Rex. Alguma coisa mais perigosa. giganotossauro, espino. Sabe? Esses maiores. Por enquanto, a gente só encontrou o pequenininho lá. Que não foi desafio nenhum pra nós. Oh! O Edmontossauro ali, ó. Tão vendo? Beleza. Mais herbívoros. O que é bom. É, pessoal. Parece que eu encontrei aqui o cemitério de elefantes. Do Rei Leão. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe... Porque olha isso. Quanto esqueleto, velho. Quanto fóssil. Eu acabei de sair daquele pântano. Aliás, tá lá atrás, ó. Tão enxergando? E aí encontrei isso aqui. Olha que louco. Vamos descer aqui, ó. Só tem que tomar cuidado pra não... Né? Acabar tropeçando aqui. Sai rolando. Yuhuuu! Mas não tem problema porque eu tô descendo aqui, ó. Tranquilamente. Pronto. Chegamos aqui já. E olha que legal. Caraca, muito maior que eu. Será que é de algum saurópode? Pode ser, né? Vamos dar uma exploradinha aqui e ver se a gente encontra mais alguma coisa. E olha, tem uma plantinha esquisita. Será que dá pra comer? Ih, é tóxica. Não, não. Valeu. Vamos deixar quieto. E olha só quem que eu encontro novamente. Um predador aqui, passeando, bem tranquilo. Chegar perto dele, ó. Vamos afastar ele. Dessa vez sem eliminar. Aí, ó. Vai pra lá. Vamos dar um grito. O cara não tá nem aí, velho. O cara não tá nem aí pra nós. Ih, olha. Tem um caminho aqui, ó. Perfeito. Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Passando aqui. Ih, rapaz. Tem uma carcaça, ó. Perigoso. Estamos entrando aqui num território que parece hostil. Legal que tinha carcaça por todo lado antes, né? Então, whatever. Mas tá muito maneiro, sério. Olha que legal. Realmente parece um ninho, alguma coisa. Ué, não dá pra sair mais? Cheguei no limite. Vou ter que voltar. Beleza. Acabei de atravessar aqui, ó. E já dei de cara com o tiranossauro Rex. Bem ali, ó. Rexão. Chasmosauro versus Rex. Quem será que vence? Vou chamar o cara pra chincha mesmo. Aí, ó. Já mandei uma ameaça na cara dele. O cara tá olhando pra mim ali. Ai, meu... Minha nossa, velho. Brincadeira, não precisa vir. Eu sou muito mais rápido que ele. Ih, será que a gente tem uma vantagem, não? Luta também? Posso fazer ele bater a cabeça aqui, ó. Ó, se liga. Girei. Nossa, velho. Nossa. Nossa, tomei. Tomei, calma. Dei uma nele, beleza. Aí, ó. Acertei, sai correndo, sai correndo. Ah. Tô com pouca vida. Ele tá vindo. Era brincadeira, Rex. Era brincadeira. Eu não queria fazer nada. Só tava zoando. Era trollagem. Fazer uns desafios hardcore, meu irmão. Aí, beleza. Consegui fugir. Caraca, olha a minha vida. Ô, louco, velho. O bicho quase me eliminou. Eu acho que eu não fiz nem cócega nele. Caraca, meu. Pra que agredir? Pra que essa violência toda? Só sou um chasminho. E eu acho que eu acabei de voltar... Ai, tem um acro ali, ó. Ó o rabinho do acro atrás da árvore. Deixa eu correr pra cá, ó. Tô vendo ele ali. Beleza. Ah, tá. Não se mexeu. Tá lá ele ainda, ó. Ok. Vamos correr pra cá e se esconder. Ih, esse lugar é perigoso. Já tô sentindo. E é justamente onde a gente tava antes. Lembra do ninho de Driosaurus? Daquela família? Então, a gente tá mais ou menos no mesmo lugar. Eu até vou correr pra cá, pro canto, ó. Pronto. Vamos recuperar. Pelo menos um pouco. Olha. Pelo menos eu encontrei aqui um Ceratopsidio. O cara tá comigo aqui. E aí? Não vai pra lá porque tá cheio de acro e rex. Tô me afastando já do local. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. Eu acho que eu vou ficar muito tempo com pouca vida. Infelizmente, acabei, né, recebendo muito dano. Mas foi uma luta da hora. A gente eliminou lá no começo aquele bichinho lá. E depois lutamos contra o Rex. Fugimos do acro. E agora a gente tá aqui. Pelo menos... Bem. Né? Mais ou menos, no caso. Mas valeu a todos. Não esqueça de deixar seu likezão. Principalmente comentar aí também se vocês gostaram. E deixa aí o seu like. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus